Um Tico Tico Um Tico Tico Todos agora pulando e saltam aqui comendo sempre o meu fubá saltando de lá para cá Um Tico Tico, um Tico Tico está comendo tudo, tudo no fubá Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pega o meu, fica, paga, tira o sal